Evangelho do dia, 5 de junho, Marcos 12, 18 a 27 Uns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram Mestre, Moisés deixou-lhes escrito, se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filhos Ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão Havia sete irmãos, o mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendência O segundo, então, casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos sete irmãos deixou descendência Depois de todos, morreu também a mulher Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será a esposa de qual deles? Pois os sete a tiveram por esposa Jesus respondeu A casa não estáis errados, porque não compreendeis as escrituras nem o poder de Deus Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão Serão como anjos no céu Quando a ressurreição dos mortos, não lertes no livro de Moisés, na passagem da Sarsa Ardente Como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Ele é o Deus não de mortos, mas de vivos Estáis muito errado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Jesus, Maria e José Nossa família é a vossa é Iluminai, Pai Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Achokommen a vossa face sobre nós A CIDADE NO BRASIL